Olá, meu caro! Aqui é o professor Val e, nesse vídeo, nós vamos resolver as questões da FUVEST do ano de 2009. Questão de número 80. Uma questão de probabilidade. Dois dados cúbicos não viciados com faces numeradas de 1 a 6 serão lançados simultaneamente. A probabilidade de que sejam sorteados dois números consecutivos, cuja soma seja um número primo, é D. Vou dar um conselho para você. Para você, sempre que aparecer o lançamento de dois dados cúbicos, dois dados de seis faces, pode ser um dado de 8, um dado de 4, pode ser qualquer dois dados, você vai fazer uma tabela. Essa tabela vai funcionar assim. Você vai colocar aqui nas colunas um dado, que no caso tem seis faces, fica um dado vermelho de seis faces. E aqui, nessas linhas, você vai colocar outro dado, um dado roxo, por exemplo, de seis faces também. Se fosse um dado de 4 e um de 8, você ia colocar 4 e 8. Dessa forma, você consegue visualizar todas as possibilidades. Repare que, nessa probabilidade, o nosso espaço amostral é 36, que tem 36 casinhas aqui possíveis. Então, é 6 vezes 6, 36. Ele pediu qual é a probabilidade que sejam sorteados dois números consecutivos, só que a soma tem que ser um número primo. Então, vamos ver aqui as possibilidades. Se eu pego o 1 daqui, eu tenho que pegar um consecutivo ao 1. Então, tem que ser 2. 1 e 2 somados dá 3. 3 é primo. Então, tenho que assinar lá aqui. Como vale 1, 2, tem que valer também o 2 e o 1. Então, aqui também. Agora, pegamos o 2. O consecutivo do 2 é o 3. Então, 2 mais 3 vai dar 5. É primo. Então, vale. E o 3, 2 também vale. Agora, 3 com o 4. 3 mais 4, 7 é primo. Então, 4, 3 também vale. O 4 com o 5. 4 com 5 dá 9. 9 não é primo. Então, não vamos pegar essa casa e nem o 5, 4. 5 com 6. 5 e 6 consecutivos soma 11. Então, primos. Pegou. Primo, 11. Primo, 11. E o 6 com o 7 não existe. Então, fechou. Daí, a probabilidade vai ser essa quantidade, que é 3, 4, mais 4, 8, num total de 36, que é o nosso espaço amostral. Simplificando por 4 em cima e embaixo, vai dar 2 nonos, alternativa A. Aqui foi o professor Val. Obrigado por assistir. Espero ter ajudado. Se inscreva no canal, por favor. Obrigado. Mimim.